Central de orientação Covid-19 Essa é a base operacional da CORE. O Edson é psicólogo e faz parte dos 72 profissionais de saúde da Central de Orientações Covid-19. O cidadão goiano que tiver dúvidas sobre a doença passa por um primeiro teleatendimento. É importante fornecer todos os dados. Seu nome completo? É o primeiro nível em que nós fazemos a filtragem, uma primeira filtragem, obviamente, das pessoas que têm dúvidas com relação aos sinais e sintomas de uma provável Covid-19. Em seguida, os casos são encaminhados para o nível 2. O enfermeiro Glauber recebe a chamada para saber detalhes sobre os sintomas. Hoje você tem febre? Febre pela manhã. Você mensurou essa febre? Você verificou com o termômetro? É aberto o prontuário médico do paciente. E a partir daí, ele é monitorado todos os dias, por pelo menos duas semanas. É repassado o número do telefone, onde nós entramos em contato diariamente, para que nós possamos saber e avaliar se esse paciente vai melhorar esses sintomas ou se há um agravamento. Se houver, a gente vai encaminhar para a equipe do N3, que é a equipe médica. Em 40 dias de funcionamento, a Central de Orientações Covid-19 atendeu mais de 440 pessoas. 10% das ligações são casos mais graves, que aí são direcionados para outro setor. É nesta sala, no nível 3, onde dois casos já foram confirmados do novo coronavírus a partir dos teleatendimentos. Aqui, atuam médicos por telefone e também videochamadas, repassando todos os cuidados necessários, se o paciente deve permanecer de quarentena em casa ou buscar uma unidade de saúde. No plantão do Dr. Rafael, uma paciente pedia ajuda diante de sintomas que podem ser confundidos com outras doenças. Tosse seca persistente, a falta de ar, que é um grande sinal de alerta. E nós temos também, Débora, que reconhecer a possibilidade de outras doenças que não o coronavírus. Por exemplo, a dengue, em que nós estamos aí vendo, testemunhando no dia a dia dos hospitais vários casos, neste momento, de dengue hemorrágica. Nós podemos ter uma paciente que nos está ligando com o temor de estar com o coronavírus e ela está, na verdade, com a dengue hemorrágica. Então, nós temos que reconhecer esses sinais de gravidade, dos quais eu te falei, incluindo também a diarreia, que pode ser do coronavírus ou de outras viroses, e encaminhar essa paciente para um atendimento físico, onde o paciente vai ser avaliado pelo médico, vai fazer exames que forem necessários. O número da central é 32019300. Quem preferir, pode buscar ajuda pelo site www.saude.gov.br barra coronavírus, onde um sistema de robô inicia o atendimento através do chatbot Vitória, uma ferramenta importante e moderna para auxiliar com informações corretas de especialistas. Foi uma ideia do governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e do Núcleo de Telesaúde e Telemedicina da Universidade Federal de Goiás. O principal objetivo foi evitar com que as pessoas se desloquem até uma unidade de saúde sem a devida necessidade, sendo que, de casa, essas pessoas podem ter o acesso à central de orientações, serem atendidas, serem orientadas por um profissional de saúde. No momento, 68 pacientes estão sendo monitorados pela equipe de saúde. 360 casos estão finalizados, ou seja, tiveram alta pela central. Mas existe ainda o teleatendimento psicológico para os profissionais da saúde. Também tem o serviço de teleatendimento em saúde mental para os profissionais de saúde que estão no enfrentamento dessa pandemia e não raro apresentam sintomas ou situações de problemas de ordem emocional. Em meio à pandemia, esse fator psicológico, também sendo cuidado, pode ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Naturalmente, as pessoas ligam com um grau de ansiedade muito grande, muito elevado. E a gente faz o possível para escutar o que as pessoas têm, as suas demandas, e quem sabe até acalmá-las um pouquinho, porque tudo se resolve. E aí Obrigado.